Esta noite ninguém pode dormir Esta noite a luz vai despontar Os profetas anunciaram que a paz ia chegar Toda a gente suplicou com esperança Mas a paz é uma criança Que Maria vai nos dar Tão humilde como a flor do campo Tão amado como o filho meu Tão pequeno que eu nem reconheço Que ele é exibido, que ele é o próprio Deus Tão pequeno que eu nem reconheço Que ele é infinito, que ele é o próprio Deus Esta noite ninguém pode chorar Esta noite um menino vai nascer Toda a terra anunciava que era tempo de viver Toda a gente caminhou sem rumo certo Mas a paz estava perto E a criança vai nascer Esta noite ninguém pode calar Esta noite um novo mundo vai nascer A esperança que renasce nos convida a convencer Que é preciso renascer todos os dias Tão humilde como o filho de Maria Que eu nem reconheço que ele é infinito Que ele é o próprio Deus Música Amém.